Vamos lá então pra mais uma World Premiere, vamos ver o que vem agora. Pode tacar aí. Qual que é isso? World Premiere. O negócio do... do cara, do negócio, né? Calma. Ué, que delícia. Nossa, gostei, isso é legal. Olha, eu gostei, não vi isso. Bug Bell, né? Ué! Hã? Adão e Eva? Que isso? Nossa. Nossa, parece um dos anjos de baioneta. Caramba, eu gostei muito disso. Baneiro, hein? Muito bonitinho. Tá me lembrando muito. Deep Rock Galactyl Survive. Nossa. Cara, eu adoro o Bullet Hell, sabia? Será que o Survive é isso? Não é. Não é, tá? Jack Wins lendário. O cara de Rogue, não? Rogue Live. É um Shimup aí. É, um Shimup e um Bullet Hell. Não, é Hulk. É Hulk. É um cara de Hulk. Não é Hulk. Não é Hulk Live com Bullet Hell. Não, não esquei nada, tá? Muito bom. Nossa, legal pra caramba. Holy Shot. Holy Shot. Holy Shot. Gostei. E você mata com as demônios. Incrível. Lone Wolf Digital Arts. Esse estúdio é do Gus Rony, que foi youtuber. Ah, legal. Foi youtuber lá as antigas. É, o Gustavo Rony. Ele já foi no Flow recentemente e tal, e ele tá agora com esse estúdio de games. E esse jogo é um jogo novo que eles vão lançar, que é um Bullet Hell roguelike de tiro top-down baseado com física realista. Então, os bichinhos que você mata, eles voam e é bem engraçado. Olha aqui, ó. A descrição é... Tente hordas de monstros grotescos. Tentos em uma destruição de cenário caótica. Combine armas poderosas e poderes estratégicos pra sobreviver batalhas contra chefes desafiadores. Esse é um trailer exclusivo pro Flow Games Awards, que vocês viram aqui. Ele tem uma página Steam também pra vocês botarem na wishlist. Legal. No momento, ele tá previsto pra 4 de março de 2025, que é o dia, um dia antes do melhor dia do ano, que é o meu aniversário. Que é dia 5 de março. Cara, e assim, se for o rapaz que eu tô pensando, que é esse mesmo youtuber... Gustavo? Ele tinha vídeos sensacionais. Ele tinha um rapaz bem caprichoso nos vídeos. E pra época, era uma coisa... Não tinha até que ter vídeo hoje, era impressionante o que ele fazia. Ele fazia umas paradas impressionantes. Ele ganhou um prêmio do YouTube até, o YouTube Next, alguma coisa assim, eu não lembro. Ele é muito bom. Que o YouTube fez com vários youtubers, ele foi o campeão. Mas assim, muito legal. Muito feliz de ter o jogo do Gus aqui, que é um cara que eu acompanho há muito tempo e ele é muito bom. E eu joguei o jogo, tá? Mas você falou aqui porque o jogo é bom, né? É, então... Não quer ser amigo do cara também, não. Eu joguei o jogo antes. Eu pedi uma demo pra eles. Minha amiga, só eu joguei. Descontar. Só ele ganha as coisas, cara. É impressionante, mano. E eu já sei de umas coisas que ele vai ganhar aí, que ele pegou pra ele, que você não tem ideia. Eu não posso falar ainda. Mas... Aqui eu tô me sentindo o Geoff Keighley, sabe? Porque eu testei os jogos que a gente tava mostrando aqui e testei o Hornshot. Eles fizeram uma demozinha muito pequenininha pra eu testar o jogo. O jogo tá ainda um pouco distante do lançamento, então não tem demo. Eles fizeram só pra eu testar o jogo antes desse programa aqui. Testei. É muito legal. Eu vou passar uns feedbacks pra eles do que eu acho que pode melhorar ou não. Mas assim, o jogo tá sensacional. É muito venciante. Ele realmente lembra o Deep Rock Galactic, mas ele não tem aquele esquema de você mimirar as coisas e subir de nível. Ele é mais focado no bunch hell total. Mas aí, tipo assim, acabou a primeira jogada, você vai lá, escolhe as armas e vai melhorando. Isso. Mesmo esquema. É um roguelike, né? Você vai evoluindo conforme você vai morrendo. Ele vai sair só pra PC, é isso? Por enquanto eu acho que ele só tá previsto pra PC, mas agora você pode jogar, vem cá. Agora, Dava, você fez uma observação, diga-se de passagem. Porque o senhor aqui, esse ruivo safado, é o seguinte, o ruivo safado, todas as vezes ele vai lá em nome do Flow Games e tudo quanto é brinde, tudo quanto é coisa legal. Onde é a câmera mesmo? Ali, ó. Ah, tá. É, então, rapaziada, tudo quanto é brinde só chega na mão desse sujeito. Quando ele foi fazer os bonequinhos, sabe o que ele falou? O que eu falei? Não foi, Dava? Ele falou o seguinte, não, todo mundo vai ter os bonequinhos aqui na mesa. Ah, isso aí, é brincadeira. Até hoje não tem bonequinho de mais ninguém. Ah, eu nem sabia disso. Olha aqui, ó, uma denúncia nova. Denúncia nova. Fui na CCXP, tá? Aí a gente foi fazer o meet and greet lá, beleza. Aí tinha um monte de gente vindo com a camisa do Flow Games News. Legal e tal, sei o que. Aí eu olhei lá e vi lá, pelas redes sociais, né, que tinha a loja do Flow Games lá. Aí eu falei, pô, nem eu tenho essas camisas do Flow Games, pô. Vou falar aqui com o cara da loja. Falei com o Daniel, que é o cara da loja. Pô, dá pra arrumar pra nós aí? Eu peguei pra mim e pra Thaís. É, dá pra arrumar pra nós aí as camisas do Flow Games que eu não tenho até agora? Aí o Daniel olhou pra minha cara assim e falou, eu dei tudo pro Fence, não deu pra vocês, não? É, eu uso. Não aconteceu isso, não. Não aconteceu isso, não. Não, não teve isso. Então você resolva com ele. Eu vou me resolver com o Daniel Forjaz, que está aí assistindo, mas é mentira. Todo estoque que a gente tinha foi pra mão dos caras do GTA lá e foi pedido na BGS. Eu vou te dizer que quando eu pedi lá, ele me entregou com uma maior facilidade as camisas, tá? Então assim... Eu solicitei um moletom. Hã? Não, o moletom nem saiu, eu acho. O moletom não saiu ainda. Saiu, né? É Limited Edition. Então você Limited Edition já deve estar com o Fênix. Se você que me conhece tá pensando em me pedir uma camisa do Flow Game, saiba que nem eu tenho, cara. Pois é. Nem eu ganho, cara. Se eu não tenho um moletom, você não vai ter também, cara. Olha aí que otário. Olha aí. E se você, tem um monte de gente perguntando aqui, a camisa do GTA do Flow Game, nós temos, galera. Temos. Os links na descrição, entra na nossa loja, tem lá a camisa do Flow Game News, que uma hora vai sair dali, tá? É limitado. Então entra lá e adquira na sua estampa, como várias outras também, tá bom? Mas ó, sobre o jogo Holy Shit... É, desculpa. Opa! Holy... Holy Shot. Holy Shot. Holy Shot. Holy Shot. É... Eu gostei muito desse jogo. Podia ser pior, hein? Parabéns. Podia ser pior. Não, ainda falou numa convicção aqui. Holy Shit. Holy Shit. Mas é engraçado, porque eu no CS, antigamente, você matava mais de cinco na partida, e ele falava Holy Shit. É, porque essa palavra é muito rico. A gente ouviu muito, né? Mas esse jogo Holy Shot, falando corretamente Primeiramente, parabéns ao desenvolvedor Obrigado. Eu achei muito legal Adoro o Bullet Hell, adoro o jogo Bullet Hell E eu verdadeiramente quei aqui encantado Tô ansioso pra ver mais dele aí Obrigado por estar com a gente. Eu não entendi, você disse que não gosta De jogo Bullet Hell. Não, eu adoro, adoro Adoro o Bullet Hell Igual, ó Os caras já vão começar Obrigado.